Oi, 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 queridos! Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao nosso momento com Deus, onde eu creio que Deus é Deus que fala conosco, que move na nossa vida, que age na nossa história e que faz aquilo que a nossa mão não pode operar. Glórias a Deus! Muito obrigada a todos que chegaram até aqui, muito obrigada a todos que vieram me fazer companhia, espero que esteja tudo bem por aí, mas se porventura não estiver tão bem assim, eu creio que vai melhorar. Eu creio que há um Deus que opera maravilhas e que faz o melhor na minha e na tua vida, na minha e na tua história. Apenas confia, Deus é contigo. Glórias a Deus! Queridos, olha só como o Senhor é bom e misericordioso, né? Por muitas vezes o inimigo vai tentar ameaçar ficar com aquilo que é nosso, só que o que Deus está fazendo é pra você e a sua casa e tudo aquilo que é teu. O inimigo não vai ficar com nada. Deixa eu profetizar aqui sobre você agora, que talvez tenha passado por uma situação onde o inimigo tem ameaçado aquilo que é teu, tem dito, sabe? Que vai ficar com isso, vai ficar com aquilo, você vai perder isso, você vai perder aquilo, aquilo não te pertence mais, aquilo já tá na mão dele e Deus manda dizer pra você aqui agora. Ei, não vai ficar nada, não vai ficar nada nas mãos do inimigo. Não vai ficar nada nas mãos do adversário. Tem horas que o inimigo quer nos convencer que nós já perdemos. Tem horas que o inimigo quer nos convencer que pra gente já afindou, já acabou. Só que Deus te trouxe até aqui pra dizer assim pro teu coração, aquieta a tua alma. Descansa na presença do teu Deus, porque o inimigo não vai ficar com nada daquilo que é teu. O inimigo não vai ficar com nada daquilo que Deus te deu. Sabe o que é que é interessante? A palavra de Deus vai nos dizer que lá estava o povo de Israel dentro do cativeiro. A bíblia vai nos dizer, queridos, que eles estavam sendo escravizados, humilhados, subjugados. E quando Deus vai ao encontro deles para o libertar, faraó não queria ceder. Não queria ceder. Deixa eu falar aqui uma coisa pra você. Tem coisas que vai sim haver uma batalha. tem coisas que Deus vai sim ter que trabalhar pra quebrar. Você tá entendendo? Tem coisas que Deus vai mover pra quebrar. As correntes do cativeiro egípcio. O cativeiro do Egito. Não queria se romper. Tem cativeiros na nossa vida que eles não querem se romper. Sabe? O inimigo não quer soltar. Não quer liberar. Ele não quer tirar as garras dele de lá. Até porque ele se beneficia com aquilo. Você tá entendendo? Tem situações que o inimigo, ele não vai ceder. Ele não vai se render. Ele vai é perder mesmo. Porque ele vai lutar. Ele vai lutar pra não liberar. Ele vai lutar, sabe? Pra não deixar acontecer. Ele vai lutar pra fazer com que aquilo que é teu permaneça nas mãos dele. Só que deixa eu te contar aqui uma coisa nesta hora. Deixa eu falar aqui algo. Deus já determinou que o cativeiro vai quebrar. Deus já determinou que a libertação virá. Deus já determinou que o que é teu na mão do inimigo não ficará. Então descansa o teu coração porque é só questão de tempo de você testemunhar neste lugar. É só questão de tempo de você testemunhar. Tem alguém que tá aqui comigo agora que está dizendo, Natália, eu bem sei o que é isso. Eu estou em uma situação onde o inimigo não quer liberar aquilo que é meu. Onde é uma guerra, onde é uma luta e ele ainda tenta me convencer que eu já perdi. Ele tenta me convencer que é melhor eu desistir. Que isso daqui já tá dominado, já tá governado por ele. Que isso daqui já é território dele. Deixa eu declarar aqui. O inimigo não tem nada aí. O inimigo não tem nada aí. Eu quero profetizar, eu quero declarar sobre a tua vida aqui agora. O inimigo não tem nada aí. Até onde ele usurpou o lugar, você tá entendendo? Porque tem coisa que o lugar não é dele, ele usurpou. Deixa eu falar aqui uma coisa, aquela vida não é dele. Ele usurpou o lugar naquele lugar. Você tá entendendo? Olha só, essa empresa não é dele. Esse ministério não é dele. Essa família não é dele. E esta vida não é dele. Ele está usurpando um lugar. Mas eu quero declarar aqui. Onde o inimigo colocou os pés pra dominar dentro do teu território. Onde o inimigo colocou as mãos pra tentar roubar o que é teu. Onde o inimigo se levantou contra a tua vida. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus por terra cairá. Ele terá que desocupar o lugar. Ele terá que sair daí. Pra glória do nome do nosso Deus. O inferno perdeu mais uma. Profetizo. Declaro sobre a tua vida aqui agora. O inimigo perdeu mais uma. O inferno não prevalecerá. Deus é Deus que te dá a vitória. E onde você tá, você crê? Você crê? Então levanta aí a tua mão. Levanta aí a tua mão. Deixa eu profetizar. Levanta aí a tua mão. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Olha, o inferno, sabe? O inferno perdeu mais uma. Mas talvez você tá dizendo assim, Natália. Os últimos 10 meses na minha vida. É, os últimos 10 meses da minha vida foi só de declínio. Foi só de perda. Tem muita coisa que está nas mãos do inimigo. Tem muita coisa que o inimigo colocou as garras. Tem muita coisa que o inimigo já armou a sua tenda. E disse que vai ficar pra morar. E disse que vai fazer morada dentro do território. E disse que eu não tenho mais vez aqui. E disse que eu já perdi o lugar. Mas Deus manda falar pra você aqui agora. Haverá uma grande limpeza dentro. Ei, haverá uma grande limpeza dentro da tua história. Todo cativeiro será quebrado. Todo cativeiro será quebrado. Você crê? Levanta a tua mão. Levanta aí a tua mão. Levanta aí a tua mão. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar. Eu quero declarar sobre ti nesse exato momento. Eu sei que o inimigo segurou nas mãos aquilo que é teu. E disse que não vai soltar. Não vai liberar. Eu sei que o inimigo por muitas vezes colocou os pés no território. E disse que vai governar. E disse que vai, sabe, fazer do jeito que quer. Só que Deus manda dizer pra você. As correntes cairão por terra. Deus manda dizer pra você. As correntes cairão por terra. Levanta aí a tua mão. Vai, Jeane. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Deixa eu declarar aqui sobre a tua história. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Onde o inimigo estava achando que iria governar. Onde ele estava achando que ele iria subjugar. Escravizar. Deus manda dizer assim pra você. Descansa o teu coração. Porque livramento já está sendo dado aí. Descansa o teu coração. Porque estou eu movendo. Dentro do cenário. E o inimigo vai ter que tirar as garras dele. De cima do que ele já colocou. Deus manda dizer assim pra você. Onde o inimigo estava tentando te convencer. Que você já perdeu. Uma grande vitória. Na tua direção. Deus já liberou. Eu vejo uma alegria muito grande. Chegando pro teu coração. Aquieta aí a tua alma. Porque esse processo passará. Recebe a palavra. Toma posse pra glória do nome do nosso Deus. Eu quero declarar. Eu quero profetizar. Sobre pessoas aqui agora. Eu quero declarar que você vai entrar em um novo tempo. Eu quero profetizar que você vai entrar em um novo tempo. Você vai entrar em uma nova história. Você está entendendo? Você está entendendo? Deus fala que haverá uma grande mudança. Sabe? Uma grande reviravolta. Onde é onde cumprimento de promessas irão chegar na tua vida. Queridos. Quando o povo de Israel estava dentro do cativeiro. Humilhado. Escravizado. Nem eles, sabe? Tinham a esperança de sair de lá. Nem eles tinham a esperança de deixar aquele lugar. Sabe? De ver o governo do inimigo sendo quebrado. O domínio do inimigo sendo despedaçado. Nem eles tinham essa esperança. Porque eles estavam tão humilhados. Que eles não viam um amanhã. Eles não tinham, sabe? Uma perspectiva de um futuro melhor. Eles não geravam uma expectativa na saída. A Bíblia vai dizer que até o povo já estava tão fragilizado. Que eles não viam mais saída. Deixa eu falar aqui algo. Tem horas que o cativeiro está tão fechado. Tem horas que a mão opressora do inimigo está tão fechada sobre nós. Tem horas que a situação está tão pesada. Que nós não enxergamos saída. Você está entendendo? Que é que não enxergamos o futuro que Deus nos prometeu. As promessas de Deus sobre a nossa vida. Você está ouvindo, Juliana? Levanta aí a tua mão, meu amor. Eu vejo o Senhor fazendo coisas tão grandes aí na tua história. Eu vejo uma grande mudança. Eu vejo uma grande transformação de cenário. Eu vejo algo novo acontecendo. Onde Deus manda dizer pra você, descansa o teu coração. É propósito meu. Eu irei realizar com riqueza de detalhes. Irei fazer neste lugar, sim. Deus manda dizer pra você aqui agora. Descansa o teu coração, porque em tudo o teu Deus contigo neste lugar será. Em tudo o Senhor providenciará. Deus manda dizer que na trajetória nada faltará. No percurso nada faltará. Eu vejo Deus te tirando de um lugar e vejo Deus te colocando em outro. E Deus manda dizer pra você, descansa o teu coração. Porque as coisas irão se realizar com riqueza de detalhes. Porque Deus cuida de ti, recebe a palavra profética pra glória de Deus. Cris, é tremendo. É tremendo. Deixa eu falar aqui uma coisa. Lá estava Israel dentro do cativeiro. Onde Faraó achava que era dono do povo. Faraó achava que era dono do povo. Sabe? Ele definia, ele determinava, ele decretava. Ele subjugava. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Tem alguém aqui que está passando por uma situação de limitação tão grande. Que alguém determina. Que alguém sabe, acha que manda. Que alguém tenta de todas as maneiras subjulgar. Sabe? A tua vida, a tua casa, a tua família. Talvez alguém ache que é teu dono. Talvez alguém ache que manda em ti. Você está entendendo? Talvez tem alguém que acha. Que ela é quem dá a última palavra na tua vida. Que se ela não fizer por você, ninguém mais fará. Que se não estender a mão sobre a tua vida, nenhuma outra mão sobre você se estenderá. Tem alguém que está aqui comigo agora. Tem alguém que está comigo aqui agora. Que só você e Deus sabe o que você está passando. Sabe? Alguém que se sente o dono sobre a tua vida. Você está entendendo? Levanta aí a tua mão, vai. Levanta aí a tua mão. Deus manda dizer pra você aqui neste exato momento. Ei! Tem pessoas que acham que podem determinar. Tem gente que acha que pode mandar. Só que Deus manda dizer assim pra você. Descansa o teu coração. Porque eu irei lhe mostrar que sou eu quem dou a última palavra aí onde você está. Eu irei lhe mostrar que sou eu que faço, determino e decreto na tua vida. Deus manda dizer pra você aqui agora. É ele. É ele quem determina dentro da tua história. E o inferno não prevalecerá. É o que Deus manda te falar. É o que Deus manda te falar. Descansa o teu coração. Confia no teu Deus. Porque o Senhor está dizendo assim pra você. Estou eu movendo? Estou eu cuidando? Estou eu fazendo? Sim. O inferno pensou o que ia decretar na tua vida? Pois te prepara. Porque a palavra de Deus manda dizer que todo cativeiro quebrará. Deus manda dizer que tudo aquilo que era limitação. Eu vejo alguém aqui que tem dito. Natália, isso está acontecendo comigo. Tem alguém que está me pondo limites. Eu vejo como se alguém estivesse sendo impedido até de trabalhar. Você está aqui comigo agora. Papai, está falando contigo aqui nesta hora. Sabe? Você está sendo impedido. Até mesmo de trabalhar. De fazer o que você faz com excelência. De servir. Sabe? É um impedimento. É um bloqueio. É uma barreira. Que o inimigo tem posto sobre a tua vida. É pra te estagnar no meio do caminho. Pra te estacionar no meio do caminho. Só que Deus, ele manda falar pra você aqui agora. Descansa aí o teu coração e aquieta a tua alma. Porque eu sou contigo neste lugar. O inferno estava pensando que você iria desistir por causa das limitações. Tem alguém aqui que sabe do esforço que está fazendo pra continuar. Tem alguém que está comigo agora que bem sabe do esforço que está fazendo, sabe? Pra avançar. Porque realmente, realmente é uma luta tão grande. Não é desse jeito, Cauã? Levanta aí a tua mão, meu amor. Eu vejo você sendo impedida nas obras das tuas mãos. Impossibilitada de fazer algo neste lugar. Só que Deus manda dizer assim pra você. Descansa o teu coração. Que eu sou Deus. Que sei trabalhar. Descansa aí a tua alma. Porque onde o inimigo estava, onde o inimigo estava investindo contra a tua vida. Onde o inimigo estava tentando paralisar os teus passos. Onde ele estava tentando, sabe? Atingir a tua vida. Deus manda dizer assim pra você. Vai ser dentro desse cenário. Que o teu Deus por ti se moverá. Deus manda dizer que está te dando vitória. Onde tentaram te impedir de trabalhar. Recebe. Toma posse desta palavra pra glória do nome do nosso Deus querido. Tem alguém que está aqui comigo. Que talvez, sabe? Tem chorado nos últimos tempos. Tem chorado nos últimos dias. Onde você tem dito, Deus, eu nunca imaginei estar passando por uma situação como essa. Eu nunca imaginei estar sofrendo esse tipo de limitação. Onde por muitas vezes os meus passos estão sendo monitorados. Por muitas vezes, onde o que eu faço está sendo observado. Eu vejo alguém aqui que é observado. Observado. Com um olhar crítico. Com um olhar opressor. Eu vejo um olhar opressor sobre a vida de alguém. Você está aqui comigo agora. Declara, sou eu. Ei, papai está dizendo aqui pra alguém que tem se sentido completamente oprimido. Tem se sentido completamente, sabe? Limitado. Porque eu vejo como se olhos. Eu vejo um olhar opressor sobre a tua vida. Pra te limitar. Limitar os teus passos. Limitar os teus sonhos. Limitar os teus projetos. Limitar as tuas ações. Emanuela, levanta aí a tua mão, meu amor. Levanta aí a tua mão. Deixa eu profetizar sobre a tua vida aqui agora. Em nome do Senhor Jesus eu quero declarar. Em nome do Senhor Jesus eu quero profetizar. Que tudo aquilo que veio da parte do inimigo. Pra te paralisar. Tudo aquilo que veio da parte do inimigo. Pra te afligir. Descansa o teu coração. Porque o teu Deus. É Deus pra fazer com que aquilo que você não podia resolver. Sabe? Venha se solucionar. Eu vejo um olhar opressor saindo de cima de você. Eu vejo como se olhos grandes estivessem em cima de ti. Só que Deus manda dizer assim pra você. Eu estou tirando todo o impedimento. E fazendo você avançar dentro deste lugar. Recebe a palavra profética. Toma posse pra glória do nome do nosso Deus. Queridos, é tremendo. O Senhor ele cuida de nós. O Senhor ele move na nossa vida. Sim. Ele faz na nossa história. Tem alguém que está aqui comigo agora que bem sabe. O que é você andar se sentindo vigiado. Tem alguém que está comigo. Que Deus me revela a sensação de ser vigiado. Você tem a sensação de ser vigiado neste lugar. Só que Deus manda dizer pra você. Não te preocupa não. Porque o que estava sendo. Pra tornar cativeiro na tua vida. Pra te limitar. Pra te impedir. Pra te atrapalhar. Vai ser quebrado. Deixa eu trabalhar neste lugar. Recebe. Toma posse pra glória do nome do nosso Deus. Toma posse desta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Bianca, levanta aí a tua mão, meu amor. Obrigada, viu? Obrigada pela tua oferta via Pix. Que Deus te abençoe poderosíssimamente. Que o Senhor seja contigo. Declaro que em nome de Jesus. Toda barreira que estava no meio do caminho. Todo projeto do inimigo que estava arquitetado e tramado contra a tua vida. Está caindo por terra. Nada e nem ninguém te impedirá. De crescer. De avançar. De evoluir. Os olhos opressores. Os olhos observadores. Eu vejo Deus tirando tudo aquilo que estava. Só te observando e atrapalhando. Recebe a palavra. Toma posse pra glória do nome do nosso Deus. Glória a Jesus Cristo. Deixa eu agradecer todos que são canais de bênção sobre a minha vida. Que me abençoam através dos presentes virtuais. Através do Superchat. Através do Pix. Muito, 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 muito obrigada. Que Papai do Céu multiplique poderosíssimamente sobre a tua vida. Que Deus abençoe poderosíssimamente. Glórias a Deus. Que Deus seja contigo. Pra glória de Deus. Que aquilo que está no teu coração venha se realizar. Zilmar colocou assim. Fiz um Pix. Não é muito, mas é de coração, meu amor. Muito obrigada. Eu costumo dizer. Não tem semente pouca. Não existe semente pouca. Toda semente é semente. Eu sou grata a Deus pela sua vida. Obrigada por ser canal de bênção sobre mim também. Viu? Que Papai do Céu abençoe. Multiplique poderosíssimamente. Nas suas mãos. Eu declaro 10, 100 mil vezes mais sobre você. Que o Senhor te prospere em tudo. No material, emocional, espiritual. Que em todas as áreas haja prosperidade na sua vida. É o que eu declaro sobre você. Amém? Glórias a Deus. Quem está aqui nas redes sociais. Onde eu não consigo deixar fixo. E você também tem o desejo de ser ofertante nesta obra. Mantendedor dos nossos trabalhos. Então, eu vou deixar aqui pra vocês. Tá bom? Que é o m.natalialeandro.com Arroba gmail.com Lembrando que toda oferta é voluntária. Que Papai do Céu abençoe e multiplique nas suas mãos. Glórias a Deus. Querido, deixa eu falar aqui uma coisa pra você. Deixa eu falar aqui algo. Olha aqui. Talvez você estava aí se sentindo vigiado. Tem alguém aqui que está dizendo assim. Natália, é verdade. Já faz um tempo que a sensação que eu tenho é que eu estou sendo observado. É que eu estou sendo vigiado. Tem alguém que tem a impressão de estar sendo... Sabe? Quando alguém está olhando pra você, tem alguém que a opressão está tão grande. Onde o inimigo, sabe? Quer trazer bloqueios, barreiras, te impedir. De avançar naquilo que Deus determinou pra tua vida. O impedimento, ele é tão grande, mas tão grande. Que você sente como se tivesse alguém olhando pra ti. Olhando pra você como se alguém estivesse te observando. Há um peso, há uma opressão nessa atmosfera tão grande que a sensação que você tem é como se alguém estivesse olhando pra você. E tem horas que isso traz um receio pro teu coração. Tem horas que você olha e diz, meu Deus, eu estou tendo a sensação de estar sendo vigiado. Eu estou tendo a sensação de estar sendo observado. O que que é isso? Deixa eu falar aqui uma coisa pra você. O inimigo, ei, trazendo peso na atmosfera, trazendo peso sobre a tua caminhada, trazendo peso sobre a tua vida. Sabe pra quê? Pra te impedir de trabalhar. Pra te impedir de se movimentar. Pra te impedir, sabe? De fazer coisas grandes. Pra te impedir de ter a fluidez aí dentro desse ambiente. Ele quer tentar quebrar o fluxo na tua vida. Mas eu quero declarar que em nome do Senhor Jesus, todos os olhos observadores. Eu quero declarar que todo olhar opressor. Eu quero profetizar que tudo aquilo que estava vindo com a sensação de te trazer como se alguém estivesse te vigiando. Aquela sensação de ser vigiada. Eu quero declarar que está caindo por terra. Érica, levanta aí a tua mão. Deixa eu repreender toda a obra do inimigo em nome do Senhor Jesus. Deixa eu repreender toda a obra do inferno. Aí em nome do Senhor Jesus eu quero declarar. Eu quero profetizar sobre você aqui agora. Que tudo aquilo que estava vindo como uma mão opressora. Tudo aquilo que estava vindo como um cativeiro sobre a tua vida, sobre a tua história está caindo por terra. Tudo aquilo que estava tentando, sabe? É te oprimir. Eu quero declarar que está caindo por terra aqui agora. Está sendo repreendido aqui agora. Essa sensação de que alguém está olhando. Essa sensação de que pessoas estão observando. Essa sensação de que você não tem liberdade para fazer o que você precisa fazer. Essa sensação de privação. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus. Está caindo por terra. E vitória está lhe sendo dada. Aí neste lugar recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Deus querido, é tremendo. Papai trouxe pessoas até aqui para dizer. Eu tenho coisas tremendas para a tua vida. O inimigo não vai te impedir de você fazer o que você precisa fazer com excelência. Tem alguém que estava entristecido. Que estava dizendo. Natália, eu não estou conseguindo fazer o que eu amo fazer. Natália, eu não estou conseguindo trabalhar direito. Me movimentar direito. Eu não estou conseguindo orar direito. Eu não estou conseguindo me firmar na palavra direito. Eu não estou conseguindo fazer o que eu sei que Deus me chamou para fazer direito. Porque eu sinto como se houvesse vigilância em cima de mim. Eu sinto como se houvesse olhos voltados para mim. Eu sinto como se eu estivesse sendo observada. Eu quero declarar sobre você aqui agora. Levanta aí a tua mão. Se é para você, declara. Essa palavra é para mim. E não fica só para você não. Já deixa aqui o teu like. Já envia essa mensagem para alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. E o canal de bênção vai ser você. Eu quero declarar que toda opressão na atmosfera. Eu quero declarar que toda opressão que vem sobre a tua vida. Eu quero profetizar que tudo aquilo que vem para te paralisar neste lugar. Por terra cairá. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você será aí do outro lado. Sabe? Você será completamente, completamente livre dessa sensação. Eu quero declarar que tudo aquilo que verdadeiramente estava vindo da parte do inimigo. Como uma limitação sobre você. Tudo aquilo que estava vindo. Como uma limitação na tua vida. Porque tem gente aqui que está tendo a impressão de estar sendo vigiado. Tem outras pessoas que verdadeiramente estão sendo. Tem gente que realmente está com os olhos voltados para você. Tem gente que realmente, sabe? É feito vigilância. Sabe? Naquilo que é teu. Tem sido, sabe? Tem sido observadores. Naquilo que te pertence. Tem gente aqui que está dizendo. Natália, realmente, quando eu saio na porta da minha casa, eu já vejo. Natália, realmente, quando eu vou fazer alguma coisa, eu já percebo que alguém chega. Sabe? Tem gente que olha de perto. Tem gente, sabe? Que olha de perto. Observa de perto. Eu vejo como se alguém fazendo alguma coisa. Ali, sabe? Naquilo que você foi chamado para fazer. E alguém chegando. E olhando em cima daquilo que é teu. É um olhar, sabe? É um olhar de opressão. É um olhar de paralisação. Mas eu quero declarar que toda seta do inimigo lançada através de olhares sobre a tua vida. Alguém que vigia a tua casa. Alguém que vigia a tua vida. Alguém que vigia os teus passos. Alguém, sabe, que olha para você com um olhar tão pesado. Com um olhar tão ruim. Que você sente o peso na atmosfera. Que você se sente travada, bloqueada. Você se sente, sabe, paralisada. Levanta aí a tua mão. Levanta aí a tua mão que eu quero declarar que tudo aquilo que estava trazendo opressão sobre a tua vida cairá por terra. Tudo aquilo que estava te atrapalhando, sabe, no teu trabalho, no teu ministério, na tua família, na realização pessoal da tua vida. Cai por terra. Para a glória e do nome do Senhor Jesus. Bruna, levanta aí a tua mão. Deixa eu repreender essa dor. Em nome de Jesus. Toda dor. Tudo aquilo que estava trazendo pressão nessa área da cabeça, do pescoço, aqui nessa área do ombro. Eu quero declarar agora toda seta do inimigo, toda seta do inferno, vindo para paralisar, para impedir ela de fazer as coisas dela com excelência. Para impedir ela de trabalhar com excelência. Toda dor que estava tentando paralisar e fragilizar. Eu quero declarar, cai por terra aqui agora. Seja despedaçada aqui agora. Em nome do Senhor Jesus, ela vai se restabelecer. Ela vai se levantar. Para a glória do nome do nosso Deus. Você vai se levantar. Você vai prosseguir. E o que estava te perseguindo aí, viu, meu amor? Porque eu vejo uma perseguição espiritual. Eu vejo uma perseguição espiritual. Eu quero declarar que em nome de Jesus, todo olho opressor, todo olhar opressor sobre a tua vida está caindo por terra. Em nome do Senhor Jesus, você vai receber força, saúde e determinação para você continuar. Porque tem muito plano na tua vida, não é? Isso, esses dias, nessa situação, você tem se sentido muito atrasada. Porque verdadeiramente tem muita coisa que depende das tuas mãos. Tem muita coisa que está nas tuas mãos e o inimigo tenta atrapalhar. Só que Deus manda dizer para você, prepara o teu coração, porque eu vou te dar saúde para você se movimentar com agilidade neste lugar. Recebe a palavra. Toma posse para a glória de Deus. Leila, levanta aí a tua mão, meu amor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. É verdade. Eu quero declarar. Eu quero profetizar que o Senhor é aquele que cuida de ti, sim. Eu quero declarar que o Senhor é aquele que cuida de você, sim. Onde o inimigo estava tentando, sabe, trazer dificuldades sobre a tua vida. Onde o inimigo estava tentando trazer impossibilidades. Porque eu vejo como se ele tentasse te impedir de avançar. Eu vejo como se ele tentasse te impedir de prosseguir, sabe. Só que Deus manda dizer assim para você, descansa o teu coração e aquieta aí a tua alma. Porque estou eu movendo dentro do teu cenário. Estou eu fazendo aquilo que você não pode fazer. Deus manda dizer para você aqui agora. Aquilo que era completamente impossível para você, o Senhor operará. Eu vejo correntes caindo por terra. Eu vejo o cativeiro sendo quebrado. Eu vejo a opressão do inimigo no meio dos teus, meu amor. Deus manda dizer para você agora. Deus manda dizer para você agora. Descansa o teu coração e confia. Porque estou eu movendo na tua história. Estou eu movendo na tua vida. E o inferno não prevalecerá. Recebe a palavra. Toma posse para a glória do nome do nosso Deus querido. É tremendo. É tremendo. Deus cuida de nós. Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Glórias a Deus. O primo colocou assim. É assim que está no teu perfil. A paz do Senhor missionária. Você é benção. Voltei para Jesus em uma de suas lives há dois anos. Glórias a Deus. Que Papai do Céu te abençoe sempre. Muito, 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 muito obrigada. Que Papai do Céu continue lhe abençoando. Continue lhe fortalecendo. Lhe guiando nessa caminhada. Fico feliz, viu? Por saber que o Senhor lhe trouxe para a presença dele de volta através dos nossos encontros. Isso alegra o meu coração. Isso edifica a minha fé. E muito obrigada. Muito obrigada por compartilhar comigo. Que Papai continue te direcionando, te abençoando. Continue fazendo na sua vida aquilo que você não pode fazer. No meio das adversidades, no meio das lutas, não para. Deus é contigo. Tem coisas maiores para acontecer. Tem coisas melhores para chegar. Realizações novas, sabe? Sabe como uma travessia no meio do mar? Quando chega-se do outro lado cantando vitória, eu vejo você exatamente nesse processo. Porque Deus manda dizer assim para você. Tem uma situação difícil que será vencida. E do outro lado, você comemorará. Do outro lado, você festejará. É o que Deus manda te dizer, viu? Recebe a palavra. Toma posse para a glória do nome do nosso Deus. É tremendo o cuidado dos céus para conosco. Queridos, Deus cuida. Deus cuida de tudo. Eu sei que às vezes a gente está se sentindo tão oprimido. Não é? É olhares de inveja. Palavras contrárias. Sensação de estar sendo observado por tudo e por todos. Não é desse jeito. Um peso tão grande que às vezes é difícil a gente se levantar. Não é fácil, não. Tem hora que só você e Deus sabe o esforço que você faz para permanecer de pé aí neste lugar. Não é, Marli? Levanta aí a tua mão, meu amor. Deixa eu declarar. Deixa eu profetizar aqui sobre a tua vida. Deus manda falar assim para o teu coração. Ei, ele cuida de você e cuida dos teus. Não te preocupa, não. Deus tem recebido a oração que você tem posto no altar. Onde você tem apresentado os teus a Deus. E Deus manda dizer que ele é Deus para livrar. Ele cuida. Coloca a mão em cima e não deixa o mal tocar. Papai está dizendo assim para você tudo aquilo que era para servir de cativeiro. Tudo aquilo que era para servir de impedimento. Tudo aquilo que era para servir de bloqueio e barreira. Está caindo por terra. O inferno não prosperará. Deus mais uma vez te dará vitória dentro deste cenário. Recebe a palavra. Toma posse para a glória do nome do nosso Deus. Que eles é tremendo. É tremendo o cuidado de Deus para com a nossa vida. Adriana, obrigada, meu amor. Obrigada pelo teu superchat. Que Deus abençoe. De forma poderosíssima. Que Deus multiplique. Eu quero declarar prosperidade sobre a tua vida. Onde você colocar a planta do teu pé. Onde você colocar as tuas mãos. Eu profetizo que o lugar próspero será. Para a glória do nome do nosso Deus. Tudo aquilo que era cativeiro. Tudo aquilo que era barreira. Tudo aquilo que era bloqueio. Deus por terra colocará. Nenhum mal prevalecerá. Nenhum mal permanecerá de pé. Eu quero profetizar. Que em nome do Senhor Jesus. Você avançará neste lugar. O inferno perdeu mais uma. Viu? Porque vai ter vitória. Deus manda dizer. Ei. Onde houve uma grande opressão. Onde houve um grande ataque. Onde houve uma grande. Sabe? É uma grande luta. Luta. Onde o inimigo sabe. Não queria largar. Onde o inimigo não queria facilitar. Onde o inimigo tentou complicar. De todas as maneiras. Deus manda dizer. Prepara o teu coração. Porque dentro do cenário. Vitória haverá. Recebe a palavra profética. Para a glória do nome do nosso Deus. Queridos. É tremendo. O Senhor. Ele cuida de nós. O Senhor. Ele move na nossa vida. Ele faz na nossa história. Eu sei que às vezes. A gente está se sentindo sem força. A gente está se sentindo cansado. Eu sei que às vezes. A gente está se sentindo limitado. Tem alguém aqui. Que por estes dias. Você foi dormir em lágrimas. Sabe por quê? Porque você está se sentindo completamente limitado. O que você quer fazer. Você não consegue. Você não consegue. É como se tivesse um bloqueio. Uma barreira. Eu vejo como se alguém. Sabe? Levantasse muito motivado. Para fazer algo. E você levanta. E você vai. E tenta fazer. Só que de toda maneira. Que você tenta resolver. Essas coisas. Há um bloqueio. Só que de todas as formas. Há um impedimento. Você está entendendo? E de repente. Você fica tão frustrado. Que você diz. Ah. Eu nem vou tentar mais nada. Tem tanto bloqueio. Tem tanta barreira. Aí você se pergunta. Será? Que tudo deu errado. Porque eu contei para alguém. Será? Que tudo deu errado. Porque tinha gente demais. Observando. Será? Que foi por causa dos olhos. Invejosos. De alguém. Que as coisas desandaram. Deus manda dizer assim para você. Para de se martirizar. Pensando. Na. No. No. Que que aconteceu. Porque Deus manda dizer assim para você. Ei. Tudo é no tempo dele. Deus manda dizer. Que a barreira e o bloqueio. Que existia lá. Sairá. Tu crê na palavra. Eu vou lançar essa palavra profética. Quem crê recebe aí do outro lado. Quem crê recebe aí do outro lado. A barreira e o bloqueio. Que havia lá. Deus manda dizer. Que será retirada. Antônia. Levanta aí a tua mão. Meu amor. Obrigada pelo teu superchat. Declaro daí cem mil vezes mais sobre a tua vida. Profetizo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar. Que o que estava atrapalhando lá. Será tirado. Deus manda dizer. Deus manda dizer para você aqui agora. Descansa o teu coração. Que tem bloqueios. Barreiras. Sendo tiradas. Deus manda dizer para você nesta hora. Coisas grandes. Estão chegando. Acontecendo. Deus manda falar. Que o teu coração se alegrará. Onde você estava. Se sentindo limitada. Impedida. De avançar. Onde você estava. Se sentindo limitada. E impedida. De prosseguir. Deus manda dizer. Que por terra cairá. Recebe aí. Você prosseguirá. E avançará. Eu vejo uma grande conquista. Que Deus te entregará. Glórias a Deus. A Paloma colocou assim. Missionária. Ontem na live. Das 23 horas. Você disse que tem bloqueios. Que não são normais. Já coloquei tantos currículos. E minha vida profissional não anda. Glórias a Deus. Estou pedindo oração. Porque sei que você é usada por Deus. Meu amor. Levanta aí a tua mão. Vai. Deixa eu declarar sobre a tua vida. Deixa eu profetizar aqui sobre você. Eu quero declarar aqui. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que estava. Vindo. De maneira. Sabe. Maneira contrária. Para ficar como bloqueio. Como impedimento. Que caia por terra. Eu declaro agora. Está sendo despedaçado. Eu declaro agora. Que em nome de Jesus. O teu nome será chamado. Recebe a palavra. O teu nome será chamado. Profetizo sobre você. A porta para você se abrirá. Declaro sobre a tua vida. Aquilo que para você era impossível. Se realizará. Aquilo que para você não tinha condições. Acontecerá. Porque Deus manda dizer que Ele é Deus que opera maravilhas. Ele é Deus que opera milagre. Recebe aí essa porta aberta. Você vai voltar aqui para testemunhar. O teu nome vai ser chamado em um determinado lugar. E vai ser bênção de Deus para a tua vida. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Quer dizer. É tremendo. É tremendo o cuidado de Deus para conosco. Quem está aqui comigo que precisa ver as portas abertas. Quem aqui está comigo que diz assim. Natália. Eu preciso ver a porta abrir para mim. Eu preciso de portas abertas na minha vida profissional. Na minha vida financeira. Eu preciso ver fontes se abrindo na minha vida. Eu preciso ver isso acontecer. Levanta aí a tua mão. Deixa eu declarar sobre ti. Deixa eu profetizar sobre você nessa hora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Onde as portas estavam trancadas. Onde as portas estavam travadas. Deus manda dizer para você aqui agora. Ei. Em nome do Senhor Jesus. Você verá o Senhor movendo. O Senhor fazendo. O Senhor agindo. Você verá Deus trabalhando na tua vida. de forma sobrenatural. Deus manda dizer para você aqui agora. Deus manda dizer para você aqui nesta hora. Descansa aí o teu coração. Aquieta aí a tua alma. Porque em nome do Senhor Jesus. Onde a porta estava trancada, travada. Onde havia ferrolhos do diabo. Para a porta não se abrir para você passar. Onde ele estava tentando colocar impedimento. Eu quero declarar. Toda trava. Todo bloqueio. Todo impedimento. Cai por terra agora. Agora declaro que em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você verá as portas se abrirem. Oportunidades novas para você surgirão. Deus manda dizer que o teu nome será chamado em um determinado lugar. Papai está dizendo o teu nome vai ser chamado. Vou colocar o teu nome lá. Ei. Papai está dizendo assim para você. Descansa o teu coração. Porque o que era para ser um grande impedimento. Um grande bloqueio. Uma grande barreira. Só será. Ei. Testemunho para contar. Milagre para contar. Providência para contar. É o que Deus ele manda falar para você. Aqui agora. Recebe. Toma posse. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Que eles é tremendo. Tem horas que só Deus para nos ajudar. O bloqueio. A barreira. É enorme. Tem horas que só Deus para ser por nós. Tem horas que só Deus para nos auxiliar. Você está entendendo? Deus trouxe pessoas até aqui para dizer. Descansa o teu coração. Aquieta a tua alma. Eu sou Deus que faço na tua vida. E não deixo você recuar. Tem alguém que está aqui comigo. Sabe. Tem alguém que está aqui comigo. Que por muitas vezes você pensou até em parar. Porque você disse assim. O problema só pode estar em mim. A coisa não funciona para mim. A coisa não anda para mim. Tem alguém que estava até perguntando. Deus. Deus. O que eu estou fazendo de errado Senhor? Porque onde eu tenho me projetado. Onde eu tenho planejado. Onde eu tenho aguardado. Parece que as coisas. Não andam. Parece que as coisas não acontecem. O que é que eu estou fazendo de errado? E Deus manda dizer. Ei. Aquieta o teu coração. É porque a batalha é grande mesmo. A batalha é grande mesmo. Graciela. Levanta aí a tua mão. Vai. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Deus manda dizer. Que a batalha é grande sobre você. Tem horas. Tem horas. Que só Deus para te ajudar. Porque força você não tem. É um desânimo tão grande. Eu vejo como se os teus braços e as tuas pernas. Tem dias que elas pesam uma tonelada. Tem dias. Que é difícil. Para você se movimentar. Para você saber fazer o que você precisa fazer. Só com a ajuda de Deus. Para você verdadeiramente não parar. Só que Deus manda dizer assim para você. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Descansa o teu coração. Aquieta aí a tua alma. Porque eu sou contigo. E não deixarei você desistir. Não deixarei você recuar. Ao contrário. Sabe o que eu estou vendo meu amor? Eu estou vendo você caminhando com passos muito largos. Deus manda dizer assim para você. Aquilo que estava bloqueado. E dando muito errado. Te prepara que Deus vai começar a acelerar. Deus vai começar a acelerar. Deus manda dizer com passos largos. Neste lugar. Você caminhará. Todo cativeiro que estava trazendo impedimento. Todo cativeiro que estava trazendo empecilho. Todo cativeiro que estava trazendo bloqueio. Por terra cairá. Deus está quebrando. Deus está quebrando todo cativeiro. E Deus manda dizer para você. Prepara o teu coração. Porque você vai avançar neste lugar. Levanta a tua mão e recebe. Levanta aí a tua mão e recebe. Mila. Levanta aí a tua mão meu amor. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Deixa eu declarar aqui sobre você. Eu vejo uma área que está trancada. Eu vejo como se uma chave virada. Sabe? Na fechadura. Trancando uma porta. E Deus manda dizer assim para você. Descansa aí o teu coração. E aquieta a tua alma. Porque esta área que na tua vida parecia que permaneceria trancada. Esta área que na tua vida parecia que iria permanecer desta maneira. Sabe? Completamente travada. E completamente travada. Deus manda dizer para você aqui agora. Vai ser justamente a área que será trabalhada por Deus neste lugar. Porque Deus manda dizer que dentro dessa área que estava trancada. Eu vejo muitas perdas. É uma área da tua vida que tem muitas perdas. Muitas lágrimas. Muitas tristezas. Onde por muitas vezes você até pensa. Será que realmente vale a pena? Será que realmente tem uma condição de continuar? E Deus manda dizer que essa área que sofreu grandes perdas. Essa área que estava sendo, sabe? Muito prejudicada. Essa área que estava, sabe? Passada na chave. Trancada. Deus manda dizer que essa área ele abrirá. E te abençoará. Você vai ser muito feliz e realizada. Dentro da área que o inimigo tentou te convencer. Que não adiantava mais, sabe? Você acreditar. Você lutar. Você querer viver coisas novas aí. Que pra você tudo uma hora ia fracassar. Tem uma área que o inimigo ele tenta te dizer assim. Olha, não tenta. Porque não importa o quanto você faça. Fracassa. Olha, não tenta. Não importa o quanto você faça. Não vai acontecer. Deus manda dizer assim pra você. Descansa o teu coração. Confia na minha presença. Estou eu colocando coisas grandes. Tremendas. Maravilhosíssimas. Na palma da tua mão. Deus manda dizer pra você. Que a área que estava sendo atacada. Será uma área extremamente abençoada. Próspera e testemunhada. Recebe. Toma posse pra glória do nome do nosso Deus. Queridos, é tremendo. É tremendo. O inimigo vem com a mão opressora. E ele vai tentar nos oprimir. Através de olhares. Através de palavras. Usando pessoas que, por muitas vezes, até tem o prazer de serem usadas pelo inimigo pra nos atingir. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Rodolfo, levanta aí a tua mão. Vai. Levanta aí a tua mão. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Eu quero declarar sobre você aqui agora. Quem tem o prazer de se levantar contra. Quem tem o prazer de se colocar em lugar de oposição. Deus manda dizer assim pra você. Se arrependerá. Porque eu vejo Deus trazendo cumprimento de promessas. E trazendo prosperidade pras tuas mãos. Tem alguém que vai se arrepender de não ter, sabe? Somado contigo. Tem alguém que vai se arrepender de ter ficado do lado contrário. Tem alguém que ainda se arrependerá. É, de não ter ficado ao teu lado. Descansa o teu coração. Confia no Senhor. Porque Deus manda dizer que ele sabe trabalhar. O inferno se levantou pra tentar te oprimir. Te bloquear e até mesmo te impedir de trabalhar. Só que Deus manda dizer assim pra você nesta hora. Toda opressão do inimigo, bloqueio e trava do inferno está sendo tirada. Você vai avançar. Deus manda dizer pra você. Vai sim ter prosperidade nas tuas mãos. E realização pessoal na tua vida. Alguém se arrependerá de não ter permanecido no lugar que deveria estar. Recebe a palavra. Toma posse pra glória do nome do nosso Deus querido. É tremendo o cuidado mover de Deus para com a nossa vida. É tremendo o cuidado mover de Deus para com a nossa história. Andressa, muito obrigada. Andressa Regina. Obrigada, meu amor, pela tua oferta via Pix. Que Papai do Céu abençoe sua vida. Multiplique poderosissimamente nas tuas mãos. Levanta aí a tua mão. Deixa eu declarar sobre você. Levanta aí a tua mão. Deixa eu profetizar aqui sobre a tua vida. Eu quero declarar que em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que estava vindo. De forma contrária é pra te paralisar. Eu vejo um vento soprando muito forte. Eu vejo como se um vento soprasse. E Deus manda dizer assim pra você. Deus manda falar assim pra você. Descansa o teu coração. Porque esse vendaval não vai destruir aquilo que você construiu até aqui. Deus manda dizer pra você. As coisas vão começar a se acalmar. Viu? E Deus vai colocar cada coisa no seu devido lugar. Eu vejo Deus movendo na tua história. Deus manda dizer assim pra você. Não baixe a tua cabeça. Porque eu sou Deus que movo na tua vida. Eu sou Deus que movo na tua caminhada. O inferno não prevalecerá. Tentaram te oprimir através de palavras e olhares. Tentaram te bloquear até mesmo. Pra você não conseguir se movimentar. Da maneira que você deveria se movimentar. Mas Deus manda dizer. Que toda corrente, todo cativeiro está caindo por terra. Prepara o teu coração. Porque você vai avançar e muito neste lugar. Recebe a palavra. Glórias a Deus. Recebe a palavra. Em nome do Senhor Jesus. Deus trouxe alguém até aqui pra dizer assim. Ei. Estou quebrando toda a opressão sobre a tua vida. Todo cativeiro sobre você. Que estava te impedindo de avançar. Que estava te impedindo. De prosseguir. Tem alguém que estava dizendo assim. Natália. Eu mesmo já não estou me achando mais capaz. Tentei tantas vezes. Lutei tantas vezes. Gerei expectativa. E fui frustrado. Tantas vezes. Que agora. Eu estou me sentindo. Estagnado. Parado. No meio do caminho. Como se nada mais pudesse acontecer pra mim. E Deus manda dizer pra você. Aqui e agora. Descansa aí o teu coração. Aquieta aí a tua alma. Estou trabalhando. Estou movendo. Estou fazendo. Estou agindo. O inferno perdeu mais uma vez. Porque estou renovando as tuas forças em você. Vai continuar. Deus manda dizer assim pra você. Deus manda dizer assim pra você. Descansa o teu coração. Aquieta a tua alma. Porque você não vai parar no meio do caminho. Você vai continuar. A Ana colocou assim. Tenho dois filhos. Venho ouvindo suas orações. E peço sempre pelos meus dois filhos. E estou colhendo os frutos. Com livramentos e portas abertas. Sou do Belém do Pará. Glórias a Deus. Meu amor. Beijo grande no coração. Que Deus abençoe. Beijo pra todos do Belém do Pará. Que estão aqui juntinho. Que Deus abençoe sua vida. Sua casa. Sua família. Que o Senhor seja contigo. Hoje e sempre. Continue dando livramento. Continue abrindo. As portas. Continue abençoando. De forma tremenda. Você e a tua casa. Você e a tua família. Que em nome do Senhor Jesus. Que em nome do Senhor Jesus. Você venha. Colher ainda mais. Milagres e vitórias. Neste lugar. Continua orando. Deus é contigo. Viu? E ele abençoará. Você e os teus. De forma poderosíssima. O inferno que por muitas vezes se levanta. De mãos vazias. Voltará. Recebe. Sandra. Muito obrigada. Sandra Cristina. Obrigada pela oferta via Pix. Que Deus abençoe poderosíssimamente a sua vida. Que o Senhor seja contigo. Aí do outro lado. Declaro que em nome do Senhor Jesus. Livramento é dado. O Senhor cuida de ti. Da tua casa. Viu? Não te preocupa não. Eu vejo Deus livrando com as próprias mãos. E Deus manda dizer. Cativeiros não servirão de opressão. Mas de testemunho. Você crê? Você crê que Deus está quebrando correntes? Você crê que Deus está quebrando cativeiros? Você crê que Deus está transformando o que era para ser ferramenta de opressão em testemunho dentro da tua vida? Recebe a palavra profética. Toma posse para a glória de Deus. Patrícia. Eu quero declarar que será liberado para a tua vida. Viu meu amor? Eu quero declarar que é aquilo que você está aguardando. Ei, eu quero profetizar que é aquilo que você está esperando. Ei, será liberado e daqui a pouquinho. Em nome do Senhor Jesus nas tuas mãos chegará. Daqui a pouquinho nas tuas mãos será posto. Declaro que você alegrará o teu coração. E bendirá o nome do Senhor. Porque algo está recebendo uma liberação e indo na tua direção. Recebe. Toma posse para a glória do nome do nosso Deus. Que eles é tremendo. Há um Deus que cuida, há um Deus que move, há um Deus que age, há um Deus que faz. E eu sei que por muitas vezes não é fácil. Não é fácil porque o inimigo tenta nos atrapalhar de todas as maneiras. Tenta atrapalhar, sabe? Tenta atrapalhar o nosso trabalho. Tenta atrapalhar a nossa vida. Tenta atrapalhar a nossa família. Tenta atrapalhar a nossa caminhada de todas as maneiras. Só que Deus é Deus para te dar vitória. Você está ouvindo, Nayara. Levanta aí a tua mão. Obrigada, meu amor, pela tua oferta via Pix. Levanta aí a tua mão. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Quero declarar que em nome do Senhor Jesus. Onde o inimigo tem se levantado com grande fúria, grande afronta contra você. Para tentar destruir. Para tentar quebrar. Para tentar impedir. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar que todo o projeto do inimigo, todo o plano do inferno está caindo por terra. O inimigo perdeu mais uma. O inimigo perdeu mais uma. Deus manda dizer assim para você. Ei, estou eu envergonhando quem tentou te envergonhar. Estou eu quebrando toda a afronta do inferno. Eu vejo Deus te justificando neste lugar. Deus manda dizer para você aqui agora. A palavra que foi lançada contra a tua vida no meio do caminho. Deus já se levantou para quebrar. E Deus manda dizer o que era para ser algo destrutivo na tua vida. Vai ser um testemunho para contar. Eu vejo Deus transformando uma grande prova em testemunho. Eu vejo Deus transformando uma grande prova em testemunho na tua vida. Recebe a palavra profética. Toma posse para a glória do nome do nosso Deus. Deus é contigo neste lugar. E o inferno não prevalecerá. Recebe a palavra para a glória do nome do Senhor Jesus. Que eles é tremendo. Deus cuida de nós. Eu sei que às vezes a gente se sente sozinho. Eu sei que às vezes a gente se sente cansado demais. Só que Deus te trouxe até aqui para dizer descansa. Aquieta a tua alma. Aquieta o teu coração. Descansa na minha presença. Sou contigo. O inferno tem tentado de todas as maneiras te afligir. O inimigo tem tentado de todas as maneiras te subjugar. Só que o Deus que você serve é Deus poderoso para mover na tua vida. É Deus poderoso para fazer na tua história. Deus manda dizer para você aqui agora. Aquieta o teu coração e descansa a tua alma. Estou contigo. O inferno não prevalecerá. O inimigo não prevalecerá. Eu quero declarar. Eu quero profetizar sobre pessoas aqui agora. Eu quero declarar. Eu quero profetizar sobre você aqui agora. Que em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Onde você estava se sentindo completamente atrasado. Por causa dos impedimentos. Por causa dos empecilhos. Por causa das barreiras. Por causa dos bloqueios. Onde você estava se sentindo estagnado. Tem alguém que está dizendo assim. Natália já está com uma década. Que a sensação que eu tenho é que a minha vida não anda. Você está aqui comigo agora. Tem alguém que está dizendo assim. Natália. Tem uma década. Que a sensação que eu tenho. É que a minha vida não anda. Não se movimenta. Não avança. Não acontece. Só que Deus manda dizer para você aqui agora. Descansa o teu coração e confia na minha presença. Eu sou contigo neste lugar. O inimigo que se levantou com fúria para tentar te atingir. Para tentar te machucar. Deus manda dizer para você aqui neste exato momento. Aquieta o teu coração. Porque cairá por terra todo o atraso. De dentro da tua história. Deus manda dizer que nos próximos dias ele tirará. Todo o atraso. Sabe? Na tua vida profissional. Na tua vida financeira. Ei. Na tua vida familiar. Tem alguém que está dizendo assim. Natália. Eu estou com 10 anos atrasado. 10 anos da minha vida. Que eu sinto que está bloqueado. Parado. É como se eu tivesse por 10 anos andado em círculos. É como se por 10 anos. Eu tivesse caminhado em círculos. Não é desse jeitinho? E Deus manda dizer para você aqui agora. Deus manda dizer para você aqui nessa hora. Descansa o teu coração e confia na minha presença. Confia naquilo que eu tenho contigo neste lugar. Ei. Estou eu quebrando todo o bloqueio. Estou eu quebrando toda a barreira. Estou eu tirando todo o impedimento. Deus manda falar para você aqui agora. Em questão de meses. O que não se realizou em uma década inteira. Dentro da tua história. E por isso você está se sentindo muito atrasada. Deus manda dizer para você. Em questão de meses. Você vai voltar a respirar. Olhar e falar. Deus. Só o Senhor para me realizar desse jeito. Só o Senhor para me trazer essa realização na minha vida. Só o Senhor para me trazer essa plenitude. Dentro da minha história. Eu quero declarar que sonhos que já estavam esquecidos irão se realizar. Projetos que já estavam dados por perdido irão se realizar. Eu quero declarar que onde estava uma sensação de atraso. Onde estava uma sensação de bloqueio. Onde estava uma sensação de impedimento. Eu quero profetizar agora. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar agora. Em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que estava sendo impedimento. Bloqueio. E barreira sobre a tua vida. Será testemunho para você contar. O que não aconteceu em uma década inteira. O que você olhou e disse. Deus. Há 10 anos. Eu tenho a sensação de estar andando em círculos. Fechamento de 10 anos. Eu não tenho vivido realizações. Que para mim deveriam ter acontecido. Deus manda dizer. Que em meses. Prepara aí o teu coração. Porque o que estava atrasado por décadas. O que estava trancado há 10 anos. Na tua história. Deus manda dizer. Que você terá testemunho para contar. Deus manda dizer. Que você terá alegrias para contar. Deus manda dizer. Que você terá. Sabe. Vitórias para testemunhar. Eu quero profetizar sobre pessoas aqui agora. Se é para você. Declara aí. Eu tomo posse dessa palavra. Se é para você. Declara. Eu recebo essa palavra. E não fica só para você não. Já deixa aqui o teu like. Já envia essa mensagem para alguém. Alguém precisa chegar até aqui. E receber essa palavra profética. Você vai ser canal de benção. Então deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Quer dizer. É tremendo. O Senhor. Ele cuida de nós. O Senhor. Ele cuida de nós. Camila. Levanta aí a tua mão. Obrigada meu amor. Pela tua oferta. Via Pix. Deixa eu profetizar aqui sobre você. Quero declarar aqui em nome de Jesus. O que estava atrasado. O que estava impedido. Ei. Prepara o teu coração. Porque começará a ser movimentado. Você vai ver o bloqueio e a barreira sendo tirada aí. Viu. Recebe a palavra. Veja uma movimentação diferenciada na tua vida. Gente. Deixa eu agradecer todos. Que são canais de benção sobre a minha vida. Lembrando de forma voluntária. Você não é obrigado a nada. Mas existem pessoas que entendem a lei da semeadura. Sabe. Quando a terra é boa. A semente prospera. E em nome do Senhor Jesus. Eu sou grata. Agradeço aqui a vocês. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Por ser ofertante. Ser mantendedor. Dos nossos encontros. Que acontecem. Três. Quatro. Vezes ao dia. Você me dá condição de estar aqui do outro lado. Ministrando a palavra de Deus. Sobre a tua vida. Muito obrigada. Você que me abençoou através de presentes virtuais. Através de superchat. Através do Pix. Declaro 10, 100 mil vezes mais sobre a tua vida. Quem está aqui nas redes sociais comigo. Que eu não consigo deixar fixo. Você também tem um desejo de ofertar. É o m.natalialeandro. Arroba gmail.com Lembrando. Você não é obrigado. Sentiu de Deus? Faça. Não sentiu? Não faz. Tá bom? Continua dando glórias a Deus. Aí comigo. Que você é muito bem-vindo aqui. Glórias a Deus. Queridos, é tremendo. Deus é Deus que move e faz na nossa história. Deus é Deus que age na nossa vida e não há impedimento. Eu quero declarar sobre pessoas aqui agora. Barreiras serão tiradas. Bloqueios serão arrancados. O que estava atrasando a tua vida em uma década. Vai começar a ser acelerado para a glória do nome do Senhor Jesus. E realizações você terá. Eu quero profetizar operando Deus. Quem impedirá? Vem realização aí sobre a tua vida sim. Vem realização aí na tua casa sim. Vem realização aí na tua história sim. Em nome do Senhor Jesus. Levanta aí a tua mão e deixa eu declarar. Qual é a área que você quer ver Deus acelerar as coisas? Qual é a área que você quer ver Deus desbloquear? Aquilo que o inimigo estava tentando trazer impedimento. Qual é a área? Levanta aí a tua mão. Deixa eu profetizar. Levanta aí a tua mão. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Declaro em nome do Senhor Jesus. Que onde havia um bloqueio, uma barreira, um impedimento. Onde o inferno estava tentando contra esta vida. Onde o inimigo estava tentando contra esta pessoa. Que caia por terra agora. Todo mal. Todo projeto do inimigo. Todo projeto do inferno. Que seja quebrado, repreendido. Que todo mal, tudo aquilo que tem vindo para tentar atrapalhar, bloquear. Tudo aquilo que tem vindo para tentar impedir que caia por terra agora. Eu quero declarar. Eu quero profetizar. Alegria, realização, providência. Na palma da sua mão. Que todo cativeiro seja quebrado. Que todo impedimento seja tirado. Que tudo aquilo que vem como olhos vigilantes, observadores e opressores sobre a tua vida. Para te impedir de se movimentar neste lugar. Que seja repreendido aqui e agora. Declaro vitória e milagre sobre a tua vida. E em nome do Senhor Jesus declaro. Que nenhum mal, nenhum mal prevalecerá. Você crê, toma posse, recebe. Essa palavra profética sobre a tua vida. Então agarra a palavra aí do outro lado e confirma com muita fé. Aí com teu amém. Amém, queridos glórias a Deus. Muito obrigada. Obrigada pela presença. Obrigada por estar juntinho. Obrigada pelas intercessões. A todos os meus intercessores. Minha gratidão. Continuo orando, tá? Tá dando tudo certo. Mas a batalha é travada. Então não deixa de me apresentar nas tuas orações não. Que eu oro por você e você ora por mim. E juntos a gente obtém vitória. Amém? Glórias a Deus. Queridos, olha só. Pra quem tá aqui nas redes sociais comigo. Não deixa de passar no nosso YouTube Natália Leandro. Tá bom? É importante pra mim. Tá certo? Quem me acompanha sabe que nós temos um carinho enorme pelo nosso canal do YouTube. Onde nós há tempos fazemos a obra de Deus. E se você não soma lá comigo ainda. Faz isso. Tá bom? Vem no YouTube Natália Leandro. Se inscreve. É gratuito. Vem dando glória a Deus com a gente. Pra quem tá aqui no YouTube. Tá pela primeira vez. O botãozinho de inscrever aqui embaixo. Clica em cima. Vai aparecer um sininho. Clica em cima. Vai aparecer todas. Clica em todas. Pronto. Agora você também faz parte da família YouTube Natália Leandro. Seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe. Obrigada pela companhia. Pra quem já é de casa. Deixa aquele like. Envia a mensagem pra alguém. E até daqui a pouco. Como sempre. Que Deus abençoe muito. Fica na paz de Cristo. Amém?